Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar de Limeira localizou 43 máquinas de jogos de azar em um imóvel que fica em um condomínio de luxo. Segundo as informações, os policiais militares foram checar após uma denúncia que no imóvel funcionava uma casa de jogos de azar. Ao adentrarem no condomínio de luxo e aproximarem do imóvel, eles avistaram um veículo que constava na denúncia anônima. No carro, uma mulher foi identificada e questionada sobre o imóvel. Ela possuía a chave da casa, onde as máquinas estavam. Os policiais militares então localizaram cerca de 43 máquinas de jogos de azar. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar a inspeção no local. As máquinas foram apreendidas. O caso foi apresentado no segundo distrito policial da cidade de Limeira. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia.